Olá pessoal, o casamento hoje em dia não é só aquele que a noiva entra com o buquê só Na cerimônia tem um monte de processos que acaba tendo buquê de cupido, buquê de sapo príncipe o buquê da noiva, provavelmente dito, e tem também o buquê de pimenta E é esse que nós vamos aprender hoje, certo? E não se esqueça, aproveita que está no início do vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação Dê um like, compartilhe o vídeo com os amigos, para o nosso canal sempre, ó, tá lá, subindo, subindo, subindo Bom, os materiais são Bom gente, nós vamos precisar de filó Eu uso daquele filó mais grossinho É feltro, vermelho e verde Linha A fita número 1, aquela bem, a mais fina É, uma fita também de 5 cm, essa daqui tem de 5 cm Palitos, 5 palitos de churrasco Cola, tesoura, uma continha E os moldes, meximento também, certo? Nós vamos fazer o seguinte, gente Nós vamos Deixa eu ir só separando aqui, para ir proporcional Nós vamos pegar o nosso moldezinho de pimenta Que eu vou deixar depois todos os moldes disponibilizados no Facebook e do Verdita Mariquinha E nós vamos no feltro E vamos Dobrar duas vezes e cortar Toda a volta aqui 25 pimentas, certo? Aí cortamos as 25 pimentas Vamos na máquina E fazemos uma costura De calcador Em toda a volta Certo? Aí nós vamos Cortamos aqui o biquinho, ó E vamos desvirar nossa pimenta Se você quiser fazer A pimenta As pimentinhas No tricoline Vocês podem fazer sem problema nenhum Certo? Eu faço de feltro Eu sempre fiz Desde que eu comecei a fazer buquê de pimenta Eu sempre faço com Com o feltro, entendeu? E ele fica bonito Então nós vamos encher A nossa pimentinha toda E vamos Deixar ela aqui Não vai bem Zinho na volta Só pra fechar aqui, ó E damos um arrematezinho Aí Ó Nossas pimentinhas O nosso buquê é composto de Cada buquê é composto de 5 pimentinhas Então nós vamos pegar Então nós vamos pegar A nossa cola quente E nós vamos Colocar A curvinha dela Virada para fora Certo, gente? Nós vamos pegar aqui, ó Passamos um pouquinho de cola aqui do lado E colamos Pegamos a outra Colamos Seguramos bem firme A gente E aí vamos fechar O nosso buquêzinho Aqui, ó A primeira Com a última Segura Segura Aqui, gente Eu vou segurar um pouquinho Porque a gente tem que segurar firme Porque senão vai soltar Pronto, gente, ó Não tem problema Ficar esses melecadinhos aqui Porque a gente vai colocar Uma copinha agora Que é isso que nós vamos cortar Certo? Ó Aí nós vamos pegar A sépala Que é deste molde aqui Vamos colocar Aqui Marcamos Todinho com a caneta Ó Marca com a caneta E quando você tirar aqui Você vai cortar em toda A volta Com a tesoura Ela vai ficar Assim Tá vendo? Nossa A sépala gigante Aí o que nós vamos fazer Nós vamos pegar A continha Botar um pouquinho de cola aqui, ó E botar a nossa continha Aqui na ponta Vamos pegar Por aqui Por dentro, ó E Enfiar aqui Peraí que eu vou E eu vou E vamos chegar Por aqui Por esse fundinho E vamos passar a cola Puxa aqui bem Aí a proporção Que vocês forem fazendo Vocês vão medindo Pra todos os Os palitinhos Ficarem iguais E a gente aperta Aqui de novo, ó Firme, hein, gente? Segura firme Ó, gente Prendeu tudo Tá vendo? Aí nós vamos pegar A nossa sépulazinha Dobrar ela Todinha aqui, ó E no meio Aqui nós vamos Dar um biquinho Feito o buraquinho Nós vamos pegar ele Pega aquela partezinha Que é mais Aqui, ó E agora nós vamos Colocar a cola Em volta aqui Da pimenta E fechar a sépula Cêpula Ó que nome Nomes científicos Aí a gente dá Um abraço aqui Tá vendo? Vai ajeitando Aqui as E damos um abraço Tá vendo? Ó Um abracinho Tudo tem que segurar Um pouco, gente Pra poder ficar firme, tá? Se ficou algum aqui, ó A gente vai Pra ficar Bem bonitinho Se ficar dois aqui Assim A gente bota A cola quente E vai ajustando Ó Bota aqui Tá vendo? Pra ficar um Um negocinho assim Bonitinho Viu? Aí Nós vamos Pegar Mais um pedacinho Do feltro Pra cortar Esta sépulazinha Menor Que é pra colocar Aqui no fundo Pra sustentar Todos Coloca-se Aqui no molde Ó E corta E corta Ó A gente vem Aqui, ó Só pra dar Uma arredondadinha Vai ficar parecendo Vai ficar parecendo a Folhinha mesmo Fica mais bonito Dobro Dobro ao meio Aqui as pontinhas Ó Ó Tá vendo? Como Fica mais arredondado E vamos E vamos chegar aqui Também no meio Desse E dar Um biquinho Que nós vamos Colocar Só que o meu biquinho Forra muito pequenininho Colocar aqui Coloca Vamos belar aqui, ó Em volta E empurra Aqui pra frente Ó Pra prender bem Ô gente Eu esqueci de falar Pra vocês Que eu pintei Você vai pintar Todos os palitinhos Com É Com a tinta verde Viu? Eu usei aqui São cinco palitinhos E os cinco palitinhos Eu pintei de Tinta PVA verde Certo? Se vocês quiserem Enrolar com a fita Com a fitinha verde Ou fitinha branca De acordo com o que vocês fizerem É só vocês colocarem aqui, ó Bota uma colinha E começa A Ó Tá vendo? A encher Mas Eu faço pintadinho Que é mais rápido Mais prático Fica bonito E aí Nós estamos Com os nossos Vamos ver se tá firme Ó Não vai sair Com os nossos buquês Todos prontos Certo? Vamos deixar a parte aqui Porque agora nós vamos fazer O babadinho Com o filó Eu vou fazer Você pode fazer Com o filó verde Ou você pode fazer Com o filó branco Certo? Porque tem gente Que gosta com branco Tem gente Que gosta com verde Inclusive Eu estou fazendo Um que a pessoa quer Com o filó Branco Então você vai fazer O processo todo Você só vai mudar O babadinho E nós vamos pegar Aqui Numa distância Aqui de Um dedo E meio E vamos aqui Gente Fazer Um Uma Ô gente É por causa do buraquinho Gente Não reparem não A gente faz assim E dá um nozinho Ó Fica aí Menino E aí Nós vamos fazer Um alinhavo Todinho A medida Desse filó É de 16 cm Por 1,20 m Que é pra ele Ficar bem franzido E o buquê Ficar bem fofo Então nós vamos aqui Ó Não vai e vem Vai e vem E você vai até O lado de lá Aí pra adiantar Eu vou dar uma pausinha Aqui Porque Senão vai ficar Longo o vídeo Pronto Feito aqui Gente Ó Vocês vão ajeitar O babado Todinho Puxa pra ficar Bem certinho Bem certinho E nós vamos Aqui ó O branco Tá vendo E nós vamos Deixar gente Uma largura Aqui ó Uma largura Não Um comprimento De De 13 cm O franzidinho Tá vendo Aqui ó Vamos deixar Um franzido Aqui De 13 cm Colocando 13 cm Nós vamos Dar um nozinho Como esse Bucanho É verde Nós vamos Botar uma Fitinha Verde Aqui E o branco Você pode Colocar Tanto uma Fitinha Tá vendo Botei Cortei Aqui a Fitinha Quantos cm Tem aqui Márcia 20 cm De fitinha De cada lado Nós vamos Pegar Cortar a Fitinha Aqui ó 20 cm Cortou 20 cm Tec Ó Prendeu Aqui De um lado E do outro E ele vai Ficar assim Ó Tá vendo Bom Então Eu vou Aqui ali Já tá dado Nozinho Já tá colocada Coisinha Bom O próximo passo É fazer Um laçarote Nós vamos Pegar Dobrar Aqui Dobrar Aqui Se você quiser fazer com uma fita mais estreita Aquele laço de quatro pontas Você pode Você pode Uai gente Cadê Aqui Você pode fazer Certo Peraí Vamos começar de novo Que eu me perdi Eu me perdi no laço Bota esse aqui pra dentro Bota esse por baixo É aquele laço É aquele laçozinho Normal Tradicional Porque eu esqueci de vir aqui A gente E nós vamos Fazendo E vamos ajustando O nosso laço Até ele ficar Um laço Bem lindão Certo Aí o que é que nós vamos fazer Nós vamos pegar E cortar Tá aqui Aqui Tá vendo Aí Como eu já fiz o laço Ele tá todo bonitinho Ó Tá vendo Nós fizemos o nosso laço Próximo passo Nós vamos pegar Os nossos buquês Colocar Que agora é a montagem Um do lado do outro Um aqui no meio Ó Ajustamos ele Tá vendo Tá dando pra ver aí Ó Juntamos ele Todo aqui Tá vendo Ó Todos cruzadinhos Nós vamos pegar A fita larga E nós vamos Gente Deixa eu ajustar Aqui que tá meio torto A gente tenta colocar As posições Bem certinho Aqui ó Essa fita larga Nós vamos Prender aqui ó Segurar E enrolar Nesse palitinho Todo E aí nós vamos Segurando Firmemente E enrolando Damos várias voltas Aqui em cima E agora Que está justinho Nós vamos Começar A descer E ó Aperta Tá gente Porque aqui É pra ficar Fechado Aperta E aí nós vamos Subir Novamente A segunda volta Sempre é mais É mais bonita Nós vamos Enrolar Gente Aqui Voltando Até chegar Aqui novamente Certo Vamos lá E você vai Aqui gente Ó Até Quando a gente Colocar O babadinho Aqui ó Tá vendo Até o nível Pra ficar um acabamento Bonito Tá vendo Só mais um Aqui Eu Eu não tenho A medida Do Dessa fita A medida Que eu enrolei Aqui Mas Você já sabe Que você vai Ter que enrolar Aqui E colocar A cola quente Aqui Coloque A cola quente Gente ó Deixando Uma barrinha Aqui solta Porque Eu vou explicar Pra vocês Já já Eu vou segurar Aqui um pouquinho E volto Tá bom Ó Ficou um pouquinho Só aqui Tá vendo gente Solto Por quê? Porque quando a noiva Estiver lá O que é que ela vai fazer? Ela vai pegar Aqui essa ponta E vai desenrolar E vai pegar E vai pegar o buquê E tá Pras amigas Pras amigas Aí vão cair Cinco buquês Ou seja Cinco amigas Vão apimentar O seu casamento E observem E observem aqui Gente ó O buquê Está um do ladinho Do outro Tá vendo? Pra formar Essa Né? Aí vamos fazer o que? Vamos pegar Aqui agora O nosso babadinho Colocamos aqui ó Damos um lacinho Aqui atrás O laço Aquele laço normal Porque também É pra facilitar A noiva Na hora de jogar O buquê Vai jogar O buquê Né? Tis amarrou Aqui Puxou aqui Desenrolou E paz Amigas Ó Olha como ficou Aí aqui No meinho Do lado de cá Vamos deixar A costura Também Para trás Nós vamos pegar O nosso laçarote Gente Não esquece Ó Eu tô com O fósforo Viu? Mas você faça isso Com um O O isqueiro Tá bom? Que é melhor Só pra Não desfiar As pontinhas Tá bom? Pronto Ó Todo mundo Aqui lindo Passamos Nossa colinha Aqui E ó E ó Achamos o meio Aqui Ó Sempre segura Gente Viu? Vocês em casa Aí E agora A gente está Lindo E completo O nosso Buquê de pimentas Certo? Ó Ó Lindo Gostaram? Pois é Gente Um beijo grande E até o próximo Tchau 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 Obrigado.